Muito bem, então, a gravação começou, bom dia para todos, mais um encontro do nosso grupo. O texto de hoje chama-se Aprendizagem Inventiva no Fandango, Processos de Recognição e Problematização na Dança. A autora é a Thais de Jesus Ferreira. O porquê do texto, né, três motivos. O conceito de aprendizagem inventiva, ele transita bastante aqui nas nossas discussões. Acho que o pessoal mais novo ainda não havia sido apresentado a esse conceito. Nós estávamos trabalhando com aquele texto da Adriana, aparece ali um pouquinho a questão da abertura para o novo, né, mas não nos termos da Castrupe, né. O ano passado nós lemos o Aprendizagem Inventiva inteiro e vários textos que falavam de Aprendizagem Inventiva, então é uma coisa que está sempre circulando aqui, né. Então, acho que algumas coisas são bastante fortes, né, a questão do currículo cultural e as suas conexões, elas nos interessam. O próprio Estudos Culturais, em algum momento aqui, foi central, a gente estudou bastante, apesar de estar meio afastada agora, e Aprendizagem Inventiva, trazendo aí as discussões deleuzianas, né. Então, a questão do desejo em Deleuze, junto com a questão da aprendizagem, também a partir de Deleuze e Galo, mas com uma contribuição talvez maior da Castrupe, assim, a gente se debruçou bastante sobre esse livro. Então, como nós vínhamos estudando dança, e vínhamos falando de dança, né, e bastante pessoas do grupo trabalham com dança, esse artigo fez sentido. Eu acho que hoje a gente consegue meio que encerrar esse mini projeto, né, de trabalho com dança, aprendizagem, cultura corporal, para partir para outras coisas a partir do próximo encontro, que é algo que a gente estava discutindo, que eu estava discutindo com a Luísa, né, a Luísa não está aqui hoje, mas ela queria saber mais ou menos qual era o foco do grupo. O foco do grupo é mais ou menos esse, né, estudos culturais, Deleuze, aprendizagem inventiva, currículo cultural, né, são essas coisas que nos interessam enquanto grupo, assim, que a gente tem estudado com mais atenção, dependendo do momento, do aluno, né, de uma série de coisas, dos convidados possíveis. E um outro motivo desse texto é a própria Castrupe, né, é ela que cunha esse conceito de aprendizagem inventiva, a partir de Foucault, Deleuze e Bergson, principalmente, e Bruno Latour, né, no livro dela isso fica claro. E nós tivemos um encontro, o nosso último encontro, na verdade, foi assistindo a palestra da Castrupe, né, e até como sugestão do Paulo, né, a gente poderia começar, antes mesmo de entrar no texto, fazer alguns comentários sobre essa palestra da Castrupe que nós assistimos, que tem relação direta com o texto de hoje, na verdade, né, talvez para as pessoas que estão chegando agora isso não tenha ficado evidente, assim, mas hoje acho que as coisas são um pouquinho melhor pontuadas, né. Então, vamos começar, então, discutindo a nossa palestra que nós assistimos com a Castrupe. Acho que a proposta foi do Paulo, né, nada mais justo que ele comece falando, né. É, agora, aí tem o Maturano e Varela também, né, tá muito na teoria dela, né, então ela trabalha tanto o desejo quanto o tempo em Bergson, quanto o Maturano e Varela e as redes com o Latour, né. Então, é bem, bem grande aí usar as alianças dela. Cara, eu tava, é muito, uma característica que eu vi no encontro que ela produz, é que parecia uma aula ainda em menos um, sabe, uma aula que sempre aguardava ser furtada por alguém, sabe, atravessada por alguém, pra ser composta, então ela sempre, ela não fechava, ela não fechava um conceito, ou ela não fechava um aspecto da apresentação dela. Ela deixava muito aberto, assim, pra que surgisse alguma ideia, né, ao meu ponto de vista, né, pra que surgisse alguma ideia e pudesse ser atravessada, ou pudesse gerar algum embate, alguma discussão. mas, é, sobre o encontro, é, não sei se eles disponibilizaram o encontro gravado, se ele, acho que não, né, ainda. Pelo menos não chegou nada pra mim. É, eu também não, não fui atrás, na verdade, de saber, né. Eu concordo com você, assim, é, até sendo coerente com as próprias coisas que ela escreve, né, e com, até coisas que nós lemos no grupo, né, o quanto a aprendizagem necessita de potência e movimento do pensamento, é, faz sentido uma aula de atravessamentos, né, porque fica uma aula muito potente, as pessoas estão ali querendo saber e isso vai movimentando o pensamento dela, sem ser necessariamente uma coisa expositiva, fechada. O risco de você pensar esse tipo de aula é que é o seguinte, era uma palestra com 40 pessoas doidas pra falar com ela, né. Sim, e o pessoal, a primeira coisa foi cortar os áudios ali pra que ela não fosse atravessar, justamente pra não perder o som, o áudio, né, e ela deu uma aula ali meio que, bom, foi muito bom, foi muito potente, assim, de um ponto de vista, mas que parece que a inação dela, que a atuação dela como professora, né, a atuação dela, ela necessita desse atravessamento dos outros, né, no sentido de que ela tá sensível ali, sabe, ela tem que estar sensível ali. Aí não tinha câmera, não tinha, as perguntas não eram lidas imediatamente, né, esperava que ela falasse alguma coisa, aí ficou meio, ao meu ver, despotencializado. Mas foi excelente mesmo. O que ficou pra mim daquele encontro foi a questão de modos outros de dar aula online, né. Sim. Então ela começou a falar, assim, que as pessoas podem estar conectadas e cada um pode estar fazendo alguma coisa, né. Então, assim, parece uma coisa besta, mas já é um modo outro de ser afetado pela tecnologia, pelo ambiente virtual. Então eu fiquei pensando, assim, ao invés de ficar todo mundo olhando pra uma tela fixa, conversando pelo Google Meet, você conecta todo mundo, né, no caso ali o exemplo foi, se não me engano, fazer tricô, crochê, sei lá. Então, sei lá, numa aula de ginástica, vamos todo mundo se alongar, então, vamos lá. Então, aí, fica todo mundo se alongando junto, conectados pelo dispositivo, mas fazendo outra coisa que não seja o foco da atenção. Porque ela disse que o que cansa é a atenção o tempo todo num único objeto. Porque o nosso pensamento precisa ser atravessado por outros focos de atenção, né. E alguma coisa que ficou na tela, isso fica impossível, né. Sim. E uma coisa que ficou pra mim foi quando ela fez uma crítica muito boa, assim, a Oi Traube, que ele falou que os professores deveriam se reinventar, sabe. no sinônimo de adaptar, ela chamou muita atenção pra isso, pra não confundir a invenção com a adaptação. Foi uma coisa que eu tô até colocando na escrita lá do nosso livro lá, que a gente tá pensando em fazer, que é exatamente não confundir a adaptação, que é o quê? Você seguir um fluxo, sabe, tem que voltar a ser como é que é o normal, voltar como é que era, a vida tem que voltar sem pensar os problemas de agora, sabe. Sem pensar, poxa, agora, sem pensar, por exemplo, como que eu vou atingir o corpo, como que nós colocamos o corpo agora nessa virtualidade, né. Como que nós colocamos o corpo pra sentir essa virtualidade, né. compor com o foco, né. Pô, antes você tocava nas pessoas, antes você compunha uma aula que as pessoas eram tocadas, que as pessoas sentiam as coisas, agora acaba sendo muito mais canalizado pra audição e pra visão desse tipo de contato, né. Como não cansar essas vias, como sensibilizar por outras vias, né. Não fazer, ficar se adaptando a esse mecanismo do cano, né, que ela chama. Que é só visão e audição, né. Fica só na visão e audição, visão e audição, visão e audição, isso cansa, né. Aí ela fala como explorar outras formas de ter um contato pelo corpo com essa situação de agora. E não é um sinônimo de adaptação, adaptação seria isso, né. Escrita aqui, só escrita e só visão, só... Não tem conversa, não tem diálogo, né. Você só recebe a informação e devolve só quando é solicitado, né. Eu achei muito louco esse ponto que ela colocou, de não confundir a invenção com a adaptação. A invenção pensa os problemas, né. É pensar com os problemas, né. Exige tempo pra se discutir, pra se colocar o problema, pra ver o que os mal-estar de estar numa relação desse tipo, né. Tem que ser atravessado, exige diálogo, eu acho, né. Exige um estranhamento. E adaptação não, adaptação quer que você fique da mesma forma, do mesmo jeito. Volte ao que era antes e hoje é um outro mundo, né. Exige outras relações. E eu acho que isso ficou bem claro pra mim. E nesse texto também, ela... Nesse texto também tem muito isso. Isso ficou bem marcado. Alguém mais quer comentar o encontro da Castrupe? Eu fiquei pouco tempo, né. Eu tava no... Tive que sair, tava no fechamento de etapa lá na escola. É uma correria, né. Ainda mais agora pela ensino remoto. Eu fiquei pouco tempo, fiquei mais ou menos uma hora, né. Mais ou menos a duração do encontro, talvez um pouco menos. E eu peguei algumas coisas que ela trouxe sobre cartografia, né. Especificamente isso que eu fiz mesmo, assim. Eu entrei um... Um tanto de tempo lá. O que eu consegui pegar sobre cartografia. Eu achei muito legal o que ela trouxe. E já tô trazendo pra monografia. Já anotei os pontos lá. Já tô trazendo. E tô escrevendo em cima. E acabei de comprar também já o livro dela sobre a cartografia também. E vamos ver. Vai chegar daqui a pouco. E vou acrescentando já com isso. Com esses pontos que ela trouxe também. Aquela parte, João, que ela comenta sobre os cegos. Que toda vez que ela conversar com eles. Eles chamavam a atenção pra história deles. Eu achei sensacional. E tipo, ela falou. Mano, o que eu vou falar pra ele que... Eu não quero saber isso, sabe. Aí depois ela pega e fala. Poxa. Mas tem um tratamento ali. É um cuidar de si. Pra colocar no... Pra colocar... Quando você vai conversar com essa pessoa. Você conhece o cuidar de si que ela tem. A história dela. Pra tá entendendo como que ela... Como que ela atua, né. Com seus sentidos. Com a sua vida. Eu achei isso sensacional. Porque é um contato com o novo, né. No próprio processo cartográfico, né. Ela se sensibilizou ali com isso. Escreve o artigo depois. Mas eu achei isso muito, muito bom. Sim. Absolutamente um processo cartográfico, né. Do próprio, a pessoa cega que tá falando pra ela. E como ela percebe o mundo a partir da história dela. Arissa, você se lembra de alguma coisa do encontro da Castrupe? Eu acho que pra você foi mais difícil, né. Porque você não tá nessa discussão da aprendizagem inventiva. Eu achei boiando. Acho que o texto de hoje te ajuda um pouquinho mais, tá. Te dá uma... Acho que talvez tenha sido o mesmo caso da Audrey também, né, Audrey. Não sei se... Eu ia ficar boiando, né. Sim, professor, foi. Bom, mas fiquem tranquilas. O texto de hoje tem a ver com o que ela tá falando, tá. Então, assim, se vocês quiserem começar, porque quando a gente tá entrando num novo campo semântico, né. Assim, novos conceitos, novas ideias. Sempre é tudo muito novo, né. Mas alguma coisa fica. Então, assim, a preocupação não é, será que eu tô certo, tô errada, será que eu... Não é essa a preocupação. A preocupação é, bom, eu li esse texto e o que ficou pra mim, né. Então, acho que talvez seja melhor começar pela Larissa e pela Audrey, pra elas não se intimidarem a hora que, né, a gente falar os conceitos, falar, pô, então eu não entendi o que tava sendo falado. É que cada um tem um tempo, né, de experiência dentro de certas ideias que leva um certo esforço, né, pra chegar num ponto de leitura. Então, não se sintam intimidadas, tá bom? Querem começar, meninas? Eu anotei bastante coisa desse texto, eu gostei bastante. Eu não achei uma leitura amassante. Eu consegui ler ele praticamente inteiro, logo de uma vez, sem perceber. E diferente dos outros textos que eu tinha que ficar lendo, aí voltava, via, voltava. Então, esse eu gostei mais. É, eu anotei uma página inteira, então não vai dar pra falar tudo, né? Pode falar, manda bala. Assim, a frase que eu mais gostei do texto foi que a dança é uma inscrição do real, não apenas representa algo. Aí eu quis, esse representar, eu acho que não é o representar que eu sei. Então, eu pesquisei, acho que era uma citação da Castru. Eu pesquisei qual era a visão dela de representar. E é, o que eu achei foi, destituir referências biológicas, históricas e fenomenológicas. Então, a dança em si não precisa representar algo. E cada um, porque cada um tem a sua dança, o seu ser. Então, cada um é cada um. Então, tá, não sei. Tô olhando aí. É isso mesmo, cada um experimenta a dança de uma maneira muito diferente, né? Então, logo, a dança, ela não representa uma verdade, mas você experiencia a dança a partir de um determinado modo de existência que é único, né? Que é singular para cada pessoa. Isso. E eu coloco isso no flandango que tanto o bailarino, o dançarino, acho que é dançador que eles falam. Tanto o dançador quanto quem tá tocando, os músicos, eles têm uma ligação. Porque uma hora o dançador segue o músico, a outra hora o músico segue o dançador, de acordo com as batidas que ele vai fazendo. Então, não é algo concreto. É uma mudança, é tipo uma improvisação que dá certo no final. Larissa, ela chama isso de corporificação, né? Que é muito diferente da representação. O que ela discute bastante nos textos dela é que a representação, representação, vamos pensar a representação como se fosse um quadro, tipo, da dança fandango. ela vai falar que a representação não é o final, muito pelo contrário. A representação é só o começo. Nem isso. Ela é usada no começo pra depois chegar a uma potência de alguma coisa que é transformada numa relação com o corpo. Então, quando você tá lá dançando, você fica, ocorrem modulações na música, na batida, na dança. Ela tem que ter um termo que é da própria dança, que eu anotei depois, é um termo que é da própria dança pro improviso, quando a pessoa, ela faz um movimento diferente. Eu anotei aqui, mas eu vou achar. Que não é da base da representação, né? Ou seja, existem modulações lá que não são representáveis, né? Que não são, ó, vai acontecer a tal instante. Ou o combinado foi esse, né? Por isso que ela fala de corporificação, porque a corporificação não está na base do previsto, é na base mais de de uma composição dos sujeitos daquela dança. Então, o sujeito que batu, o sujeito que dança, o sujeito que toca o instrumento, eles têm que estar em um agenciamento ali produzindo. Se um erra, vai achar estranho, vai produzir um estranhamento, vai ficar esquisito. O corpo, ele vai, vai transmitar ali, né? Ele vai sair do ritmo, da ritmação. Eu acho que isso que é muito interessante que ela coloca, ela coloca que a ideia do fandango, né? Ela é muito diferente do que a dança fandango, né? Ela se difere, como se adentra o fandango ocorre uma corporificação daquela dança. Eu acho isso interessante. Dê sequência na sua folha aí, Larissa. Tem outra parte aqui que é da Castruc também, é uma citação dela. Ela diz que aprender é coordenar a mente e o corpo. Fazer com que o organismo e o meio entrem em sintonia. E é realmente assim que é o fandango, porque o meio entra em sincronia, porque depende até do humor deles, o humor do músico, do dançarino. Essa passagem é muito boa, porque é sempre um acontecimento, né? É sempre... É claro que eles... O que ficou muito para mim, né? Desse texto, é que há a estabilidade da repetição, porque se não tiver o mínimo ali de platô de intensidade, ou seja, se não tiver algumas letras que várias pessoas saibam cantar, se não tiver alguns passos que eles saibam fazer, se não tiver ali a questão do... do... do tamanco batendo no tempo certo, se não tiver alguns códigos que sejam partilhados por várias pessoas, não tem fandango. Entretanto, mesmo nessa repetição, sempre tem espaço para invenção, porque sempre tem o dançarino que cria ali alguma coisinha nova, sempre tem o músico que dá uma acelerada ou não na música, né? Sempre tem o mestre que vai puxar uma... vai inventar uma letra ali na hora, ao invés de puxar uma letra já que todo mundo conhece. Então, é muito louco o quanto a gente tem que aprender a pensar nesse âmbito da filosofia, né? A partir da filosofia da diferença, é pensar que uma coisa não exclui a outra, né? Ou seja, a estabilidade, ela não elimina a invenção, né? Ao contrário, a invenção depende da estabilidade, depende da repetição de alguns códigos para que a criação então apareça, né? Se não, é puro caos, né? E a gente está quase sempre preso, ah, você estuda, né? A gente lê textos, mas parece que a nossa mente volta para o modo de funcionamento de uma disjunção dos elementos, né? Uma coisa, né? Excluindo a outra, né? Ou seja, o olhar normalmente está voltado para o que é estruturado e para o que repete, para o que é comum, né? É nesse sentido que a gente minimiza as invenções, porque o nosso olhar não captura os pequenos detalhes que acontecem na modificação dos fenômenos, né? Então, você olha lá para o... Ah, teve um baile hoje, você vai para outro baile e parece que a sua mente está ali procurando as coisas que são as mesmas. Ah, a música é a mesma, putz, as pessoas eram as mesmas, ah, era a mesma dança, é o mesmo local. Então, o nosso olhar parece que vai... perde a potência de tudo o que acontece na medida em que a gente olha somente para as estruturas que repetem. E aí, o que o texto fez, na própria postura do pesquisador, foi lá olhar não só o que repete, mas olhar o que difere, né? olhar o pequeno detalhe daquela pessoa que não está fazendo igual a todo mundo, olhar aquela pequena invenção que acontece ali em alguns momentos, né? Então, ali é uma... é uma tensão ali, né? Entre esses aspectos que se cruzam, né? Mais ou menos isso. Vamos escutar. Aldrins, quer comentar um pouquinho o que ficou para você do texto? Quero, professor. Então, o texto fala que o fandango é uma manifestação popular, né? Então, é uma coisa que envolve muitas pessoas, né? Que daí fala que é tipo uma festa que envolve bastante música, daí tem os instrumentos, né? E daí os dançarinos, assim, usam o tamanco, que daí é uma batida que conversa com a batida dos instrumentos, né? E... Parece ser uma coisa bem legal, né? Que faz parte da cultura, que fala no texto também que ela é originária de uma fusão de culturas como a africana e a indígena. E... que ela é composta por passos, né? E coreografias. E que é uma coisa que é coletiva, né? E há várias... Diversas, né, batidas através do instrumento e do tamanco. E é isso. Ô, Adri, o que eu fiquei pensando a partir dessa fala foi um ponto de destaque muito grande no texto para mim também. Que, assim, era um texto que ele vinha trazendo a aprendizagem inventiva. Então, vamos situar, né? A... A Castrupe, ela é uma psicóloga e ela traz a filosofia da diferença. Então, até metade do texto estava familiar, porque ela trazia elementos do fandango, mas o olhar para o fandango era o olhar do psicólogo a partir da filosofia da diferença, né? Então, focalizado ali na questão da aprendizagem. Não a aprendizagem clássica, né? A moderna, tradicional, mas essa aprendizagem da diferença. No entanto, o último pedaço do texto, ele me pegou de surpresa quando entrou em discussões sobre cultura. E, assim, é uma coisa que eu preciso estudar mais, né? Não é uma coisa bem resolvida, mas olhar para a cultura de certo modo pode se tornar um olhar, principalmente se você pegar a antropologia, né? Pode ser um olhar estrutural. Antropologia clássica, Lévi-Strauss e companhia, é olhar para a estrutura, ou seja, entender a cultura como uma estrutura. Quando a gente olha para a estrutura, para a cultura como uma estrutura, que é, vai cair naquilo que eu acabei de comentar, né? Que vai voltar o olhar para as coisas que aproximam, para as similaridades, para o que se mantém, e vai desviar o olhar daquilo que difere, daquilo que se reinventa. Então, eu achava que campos como o pós-colonialismo, o decolonialismo, eles estariam não tão próximos assim de um campo da filosofia da diferença, por exemplo. E o que o texto fez foi aproximar uma coisa da outra, ao menos, na minha opinião, né? Permitindo uma análise mais minuciosa de transformações culturais. Inclusive, utilizando o termo descolonizar, né? Quando vai trazer a questão do quanto determinada cultura vai se tornando mercadorizada, né? Ou seja, vai passando-se a olhar para a cultura a partir do olhar capitalista, eurocêntrico, etc, né? O exemplo que ele deu foi quando trouxeram um coreógrafo de fora para melhorar, entre aspas, o fandango. E aí, o cara começou a colocar características da dança ocidental, né? Que é o que? É sorrir, olhar para cima, segurar a saia, né? E aí, o mestre fala assim, pô, as pessoas começaram a perder o interesse. Eu lembrei de um episódio, o Helder não está aqui, nem a Monique hoje, mas a gente, nem a Gabi, a gente foi para Natal, né? No Combrasse. O ano que vem é em Belo Horizonte, tá? Já vão se preparando aí para a gente fazer uma cara... Já é ano que vem? Hã? Esse ano, já é o ano que vem, 2022, Combrasse de Belo Horizonte, quem sabe a gente consegue levar o João pela primeira vez. Vamos ver se isso acontece. E lá em Natal, a gente foi... Era um ponto turístico lá, né? Chamava-se... Café com turista, alguma coisa assim. Alguma coisa com turista. E o que tinha lá? Tinha... Era um bar grande, assim, né? Tipo um pátio, tipo a Vila do Chaves, bem grande, só que as casinhas em volta não eram casas, eram venda de artesanato, bebida, comida típica. E no centro desse grande pátio tinha um palco e era forró. Forró com turista, era isso lá. E aí o forró com turista era o forró mais mercadorizado possível, assim. Era bem... Não o forró raiz lá de Natal. Era o forró embalado pra agradar turista. Então eram as mesmas coreografias, as mesmas músicas, os mesmos cantores que estavam lá toda quarta, quinta, sexta e sábado. Pra quê? Pra ganhar dinheiro. E tudo bem, não tô dizendo que isso é o fim do mundo. Afinal, né? Esse lance de agradar turista existe no mundo inteiro. Mas do ponto de vista da dança, isso matava a potência da dança. A potência do forró. Porque esses pequenos espaços de inovação e criação, eles não eram permitidos ali. Porque ali era tudo muito engessado, porque o foco era em promover uma experiência única pro turista. O foco não era a potência da diversão das pessoas envolvidas. O foco não era o agenciamento maquínico do desejo. O foco era o agenciamento capitalista do dinheiro. Era esse o foco ali. Isso, pra mim, foi interessante porque mostrou o potencial de uma análise da filosofia da diferença em conjunção com uma análise pós-colonial. Campos, que até então eu meio que separava uma coisa da outra, né? Entendendo a filosofia do desejo muito mais como uma questão analítica, né? A filosofia da diferença muito mais como uma questão analítica do desejo e as teorias pós-coloniais muito mais focada na questão da cultura. Ainda que não seja a cultura antropológica, seja uma cultura baseada na linguagem, né? Mais aberta, mais pós-estruturalista. Mas mesmo assim eu achava que havia ali um certo distanciamento e esse artigo conseguiu unir dois campos separados na minha cabeça, assim, talvez tenha sido a maior contribuição do texto pra mim, né? Pegando o gancho da fala da Audrey aí. Passo a bola, já falei demais. Quem quer ir agora? Falta o Pedro e o Paulo. O João, o Pedro e o Paulo. Quem é o Pedro? Tem Pedro. Só eu de Pedro. Ah, tá. João Pedro. João Pedro. Eu acho que... É, tem gente que me chama de João, tem gente que me chama de Pedro. É... Eu acho que tem... Há aí possibilidades, né? Da relação entre as duas proposições teóricas, vamos colocar dessa forma, né? Eu acho que eles continuam ali com as suas diferenciações, né? Continuam com os seus antagonismos, se a gente pode colocar assim. Mas eu acho que a grande questão, o barato do negócio é entender como é que a gente pode tentar relacionar as coisas, né? Vai ser sempre o interessante da coisa, né? Como que a gente pode, na escrita, relacionar isso, ou como a gente pode mudar a ideia do que hegemonicamente está se pensando sobre algum conceito e trazer ele de uma outra forma, né? Eu acho que o grande exercício e a dificuldade de um exercício conceitual é realmente esse, né? Algumas coisas que vocês comentaram é bem bacana, como, por exemplo, essa ideia que, se eu não me engano, a Larissa que trouxe, né? Do aprender e essa ideia de corpo e meio em sintonia, né? Tem tudo a ver e mostra muito aí a questão do artigo, né? Porque essa ideia de corpo e meio em sintonia é muito diferente de uma ideia de aprender tradicionalmente entendida, né? Quando a gente chega, sei lá, em algum lugar para aprender sobre alguma coisa em algum lugar, a gente entende aquele meio, né? A gente racionaliza sobre aquilo, fala como as coisas são, entendendo que as coisas são feitas e pode explicar sobre aquilo, né? Essa ideia de aprender, né? Da aprendizagem inventiva, eu acho que tem muita relação com essa ideia, né? Então, eu não aprendo sobre aquele meio sem estar vivenciando aquele meio, né? Sem estar junto àquele meio, sem estar em sintonia com aquele meio, né? E aí, há toda, novamente, né? Uma questão cartográfica, né? Do que que me chama atenção, do que que eu invisto desejo, do que que eu não gosto, né? Que linhas que eu interrompo, que linhas que eu dou prosseguimento, né? E tem tudo a ver com a questão de quando ela traz, quando ela fala dos cegos, né? Que, para a cartografia, para entrevistar os cegos, era muito importante que ela ouvisse a história de vida deles para entender sobre a percepção de cada um sobre o mundo, né? Porque quando nós temos uma ideia de aprender tradicionalmente entendida, nós vemos o cego e chamamos ele de deficiente visual, porque lhe falta visão, então ele não consegue entender completamente o mundo como nós conseguimos, né? Mas, se a gente olha por essa perspectiva, a gente vai entender como uma outra forma de perceber o mundo, uma outra forma de se relacionar com o mundo, e é preciso toda uma cartografia, né? Para poder enunciar alguma coisa nesse sentido, né? E aí também uma outra fala que me chamou atenção, né? Que foi do Rubão daí, quando ele disse que a estabilidade não elimina a invenção, e eu achei legal isso, e parece que o texto, ele tem um certa, ele de certa forma briga um pouco com essa coisa, né? Porque eu acho que a partir da quarta sessão, ele vai, ela, a moça aqui, a Thais, né? Deixa eu ver aqui, é Thais de Jesus Ferreira, ela vai trazer algumas relações interessantes com a aprendizagem inventiva, vai trazer alguns pontos que eu diria, entre aspas, menores do que a gente pode falar sobre a aprendizagem inventiva, de algumas conexões possíveis e tal, e no início do texto, ela faz algumas, alguns paralelismos, assim, que me parecem um pouco questionáveis, né? Por exemplo, aqui na página 5, onde ela fala assim, no final da página, no último parágrafo, ao observar o conjunto coreográfico solidificado e estruturado, dificilmente é possível identificar processos de aprendizagem inventiva, porém, ao analisar o estado de corpo de cada dançarina e batedor, reconhecemos que há problematização e invenção de soluções. Não é possível afirmar que isso se dá constantemente na dança, né? E aí, não estou dizendo que está errado ou que ela deveria ter escrito de outra forma, mas eu acho que é um certo perigo, assim, da gente relacionar diretamente, né, a ideia, assim, de, temos uma coreografia e temos passos e aqui não há aprendizagem inventiva, né? Há aprendizagem inventiva quando dentro dessa coreografia a gente inventa um outro passo, então, eu acho que, por exemplo, se eu, por exemplo, não danço nada, né? Se eu for aprender uma coreografia, eu acho que, de certa forma, vai estar repleta ali de aprendizagem inventiva, né? Não só em relação à coreografia, aos passos que eu estou fazendo, mas toda a conexão que eu preciso fazer, que o meu corpo precisa fazer com aquele meio da dança, né? Com a coreografia, com a música, com os sons, né? E aí, essa ideia, então, da estabilidade não elimina invenção, eu acho que é um pouco isso, né? Apesar de estarmos tratando de coreografias, de passos que nós já entendemos, ou de passos que nós já sabemos, não elimina a possibilidade de uma invenção, né? Porque o que a Kastrup fala, até naquela, na palestra que ela fez, né? Que a invenção é a possibilidade da cognição diferenciar-se dela mesma, né? Não está dizendo sobre alguém parar, pensar e inventar uma coisa nova, né? Então, se a gente sempre pensa, assim, que mesmo na estabilidade há possibilidade de modificação e há sempre uma invenção, porque as coisas não se repetem de maneira idêntica, né? Eu acho que a aprendizagem inventiva, ela está em vários outros lugares, em vários outros campos, né? Principalmente nessa questão aqui da sintonia do corpo e do meio, do que a possibilidade de se inventar um passo novo, do fandango ou improvisar alguma coisa, assim. Não que esteja errado isso, né? Eu só acho que tem que tomar cuidado com essa relação direta entre uma coisa e outra. João, concordo plenamente com o que você falou, mas é curioso, né? Como o mesmo texto, ele movimenta o pensamento para locais distintos, né? Eu não havia pensado nisso que você falou, eu concordo agora, eu acho que... Mas, ao mesmo tempo, a análise da Thaís reposicionou o meu olhar para os meus próprios problemas. Por exemplo, talvez detalhes mínimos como um dançarino que bate o pé um pouquinho diferente do outro e ela já olhar para aquilo como uma invenção enquanto um agenciamento coletivo e não enquanto uma cognição de um indivíduo, e não enquanto uma subjetividade. Porque também é um aspecto, né, que o próprio Filord, na minha defesa de doutorado, falou que a Castrupe talvez peque um pouco nisso. Eu acho que não é pecado, é da onde ela olha como psicóloga. Então, a aprendizagem inventiva está olhando muito para a subjetividade de um ser singular. Então, se a gente deslocar um pouquinho o olhar para um agenciamento coletivo ali de todos os corpos na dança, a Thaís me chamou atenção para o quanto um detalhe pode ser inventivo, um pequeno detalhe. Coisas que, às vezes, a gente deixa passar. E aí eu faço um paralelo com o currículo cultural, por exemplo, que é uma discussão que a gente sempre tem aqui. A gente olha para aquilo que repete na fala dos professores, nos relatos, na prática, blá, 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 blá. Mas talvez a gente peque, e aí, por isso que para mim houve um reposicionamento do olhar, no quanto há pequenas diferenças entre cada um, sabe? E o que leva há muito tempo já, eu acredito que cada pessoa coloca um currículo cultural ou uma proposta do SESI ou uma BNCC à sua maneira, né? Isso é uma coisa que eu sempre pensei isso, mas o texto da Thaís me convocou a reposicionar o que eu considero como diferença, sabe? Talvez a diferença seja uma coisa mínima e a gente fica esperando, às vezes, pelo próprio conceito da aprendizagem inventiva, grandes transformações, né? Não há necessidade. Mesmo se você olhar do ponto de vista cognitivo, né? De um único ser, você, por exemplo, que você pegou como exemplo para aprender a dançar. Ou eu aprendendo qualquer outra coisa, ou qualquer um de nós aprendendo qualquer outra coisa. Talvez a gente não tenha treinado o olhar para as minúcias do potencial da invenção, sabe? Foi uma coisa que ficou para mim. Eu acho que no final desculpa aí, Paulo, rapidinho, na... Não, pode falar, eu acho que daí mais para o final, a partir da sessão 4, né? Que eu tinha comentado, eu acho que ela faz isso, sabe? Ela expõe melhor essa questão, assim, porque como você colocou do, sei lá, de alguém que bate o pé de uma forma diferente, do menino que tampa o ouvido para fazer a dança, né? Eu acho que ela explora um pouco melhor isso e eu acho que no começo fica um pouco... Fica em muito destaque, né? Essa relação, assim, de uma coisa que eu inventei e uma coisa que eu repeti, né? Eu fiquei pensando como que ela... Eu também cheguei a uma visão bem semelhante, assim, que ela desloca o olhar dela não para a invenção, né? Ela não... Ela percebe... Acho que com a discussão do texto, ela vê que o problema dela não é identificar a invenção, mas talvez observar a problematização dos cacoetes, sabe? Da dança. Nos momentos em que você percebe que há uma problematização, só que não há uma problematização filosófica, né? Como a gente está acostumado, né? Você cria um problema filosófico e você aponta os limites de uma filosofia, de um conceito, não. Há uma problematização do corpo, né? Que há uma problematização ali no sentido de, poxa, eu vou vir para essa direção e não tem essa direção, entende? Eu vou bater na pessoa se eu ir para essa direção e eu vou ferrar a música inteira ou talvez eu ache que essa velocidade, ela pode propor alguma coisa para a música ou esse passo, ele pode ser alguma coisa. então ela desloca esse olhar, ela dá a invenção do produto para o problema, né? Para as problematizações ali imanentes à dança. Eu acho que isso é muito rico para quem trabalha com, por exemplo, professor de educação física que trabalha com a cultura corporal do movimento, entendeu? O filósofo é amigo do conceito e o professor de educação física é amigo da cultura corporal do movimento, é amigo da cultura corporal, entende? Para a gente que lança a possibilidade de experimentar algumas aulas, as aulas com o corpo, estar amigo das culturas, produzir potência com as culturas em sala de aula, acho que isso é interessante, problematizar com o corpo, inserir-se numa experimentação com o corpo. E eu acho esse olhar de deslocar antes da invenção, que seria o resultante, não é o resultante, a gente sabe qual é o resultante, mas para justamente esse estranhamento com o corpo na ação, acho que foi um ponto que ela colocou já no final e muito interessante. E outra que ela coloca aqui, então, vou ler, tá? Então, aprender é eliminar as distâncias das observações, a concretização do aprendizado da dança. Eu achei isso muito louco, porque aprender, então, é um processo de aproximação, não um processo de distanciamento. Então, você não aprende skate lendo sobre skate. você vai aprender uma coisa ou outra, mas você não aprende se distanciando mais dele, representando ele. Tem que andar de skate para problematizar até ele, a inserção do corpo junto à matéria, produzir a aproximação de algum jeito. eu achei isso muito rico e também serve de um ensinamento para nós, acho que, um ensino para a gente desse texto. Dá para a gente discutir bastante. Muito bem, temos mais alguns minutos aí. O que mais vocês acham interessante a gente destacar? Acho que eu coloquei as minhas, os dois principais impactos que o texto causou. Ela repete boa parte da discussão que nós já estamos calejados, a questão do problema enquanto aprendizagem enquanto invenção de problemas. Você acha que teria mais algum ponto que valeria a pena destacar aqui? não, todos satisfeitos? Eu estou olhando aqui as minhas anotações para ver se eu acho... Estou vendo também. Ah, tem uma coisa curiosa. Olha como a cultura, quando ela é aberta e não é fechada igual no ambiente escolar, ela própria cria conceitos para os movimentos diferenciais. Então, para o pessoal no fandango, enfeitar é a diferença. Então, tem um modo de dançar que é comum, que é... Ah, tem as pessoas que fazem um pouquinho diferente. Eles, olha só, eles não falam assim, está errado, para de fazer isso, igual a Larissa faz com as alunas dela de dança lá. Conserte esse pé, pé de bailarina, estende o joelho, não é isso, Larissa? Então, é porque lá é fechado, ela está ensinando balé, ela está ensinando, ou não sei o que a Larissa ensina, ela está ensinando um modelo fechado. Lá na cultura, no ambiente da cultura, não é fechado. Então, ninguém vai chegar para o outro e falar, viu, dá para você parar de bater o pé desse jeito que você está fazendo errado. não, eles falam assim, olha lá, fulano está enfeitando. Talvez como tiração de sarro, talvez como brincadeira, talvez como, né, mas é aberto, o cara está enfeitando. Então, cria-se um conceito, isso é um conceito, né, é uma ideia sobre algo, né, para posicionar ali aquela filosofia por trás daquela maneira de ser, pensar e agir. então, o conceito de enfeitar dá conta de todo o processo diferencial. Então, tudo que aquilo que for surgindo de diferente é um enfeite. Isso é legal porque, às vezes, o enfeite é tão bom que ele começa a se tornar norma, porque todo mundo começa a copiar. E é assim que a cultura vai, num ambiente vivo, produzindo outras formas. e vai, ao longo do tempo, se transformando. O próprio texto diz que o fandango tem influência de danças europeias, africanas e não sei o que mais. É uma mistura muito doida de um monte de coisa. E esse é um processo vivo que ainda não acabou. Às vezes, um tempo de vida, nossos 50, 100 anos de vida, não dá conta de ver essas mudanças de maneira plena. Mas, quando você pega a dança da sua, toda a sua cultura milenar, aí esse processo fica muito mais evidente. Então, são pequenas diferenças que vão abrindo espaço para o novo, para outra coisa. Rubão, isso me faz pensar também como que a criação revigora um aspecto estético da dança. Porque a estética também pode cair na repetição. Você vê lá, existisse desse jeito, ou enfeitar, ou se ajustar, arrumar desse jeito para essa determinada dança. E, do nada, surge alguém com um vestido diferente, ou surge alguém com uma roupa diferente, e ali, ou surge alguém com um movimento diferente, com um carruete diferente. Então, quando isso me fez aprender um pouco, entender um pouco sobre essa dimensão estética da criação, sabe? Esse aspecto de enfeitar, você não enfeita com a roupa somente, você enfeita com o seu gesto, entende? Você pode enfeitar quanto a sua participação na sua dança, o seu modo que você inventou para você dançar. Eu acho isso esse enfeite mais ou menos bem próximo a esse aspecto estético da criação, que não é somente embelezamento, eu acho que está muito atrelado a embelezamento, talvez seria interessante surgir uma discussão aqui sobre isso, de estética e criação, acho que é. Uma coisa legal é que só dançando, só estando em contato com o meio para entender também a conotação que esse conceito teria, porque eu achei isso que o Rubão falou interessante para caramba, porque pode ser assim, putz, alguém enfeitou, olha que da hora, como que ele fez, ou então pode ser, pô, você está enfeitando demais, o deboche, a falta de paciência, ou então ele está enfeitando porque ele não sabe fazer, então tem toda uma questão aí de estar em contato com a dança para entender o que esse conceito, as maneiras como ele funciona, e eu acho que uma coisa, uma parte que a gente não comentou aqui, que eu achei genial, foi essa primeira, a primeira frase, que é, no fandango nada se ensina, tudo se aprende, eu achei muito bacana essa frase, acho que é um pouco essa a ideia, e aí o enfeite eu acho que ele tem, posso julgo, que ele tenha essa conotação de uma coisa bacana, até por essa frase, ninguém vai ficar falando, olha, o fandango é como se fosse o balé, passo para cá, passo para lá, levanta a perna assim, estica a perna desse jeito, essa própria frase está dizendo assim, que a gente não ensina, tudo é aprendido aqui no fandango, então eu acho que o enfeite tem essa ideia, mas só dançando também para a gente entender um pouco melhor isso, né, João, isso é o que você me falou, vou pegar uma frase aqui, que é isso mesmo, essa frase é genial, nada se ensina, tudo se aprende, tem a ver com uma outra frase que está na página 7, que vai dizer assim, somente a recognição não daria conta de fazer resistir à manifestação popular, a criação também delineou a figura atual do fandango, e ele continua a se redesenhar e a se reinventar, então é uma criação coletiva, quando para na recognição, morre, quando começa a ficar rígido, morre, o próprio balé que hoje você tem escolas rígidas, ele se modificou muito ao longo do tempo, então vai se criando estilos diferentes, escolas diferentes, é que a mentalidade no processo de ensino está na contenção, está na identidade, está na representação, aí tem a ver com a discussão que a Larissa trouxe no começo, representação é isso, tem que ser assim, então, dançar enquanto representação é já ter os passos na mente antes da execução, mas mesmo quando é esse modelo de escola, o potencial para a invenção está ali, sempre tem uma bailarina que escapa, que faz o jeitinho dela, que dentro das regras rígidas do balé, sempre tem alguém que cria, dentro do modelo, dentro da escola, a mais opressora possível, totalmente baseada no modelo recognitivo, totalmente focada na repetição do conhecimento pronto, ainda assim, o processo de criação acontece, né, eu acho que basta que a gente faça pequenos ajustes de calibre no olhar para você verificar como tem aquela pessoa que escapa, ela produz algo novo, ela pensa algo novo, ela é afetada de uma maneira diferente, e aí ela pode até para ser aprovada numa prova, para receber o diploma de bailarina, ela pode até fazer do jeito que mandaram, mas ela já pensou de uma maneira de ser diferente, e quando tiver a oportunidade de colocar a diferença em ação, ela vai pôr, né, quando ela puder resistir, ela vai, e aí é justamente esse movimento de escapar da norma que produz a resistência, e é isso que mantém vivo um fenômeno, se não fosse essa abertura para o novo, o Fandango teria morrido há muito tempo, se não fosse esse espaço para que a potência possa se inserir naquele contexto de agenciamento, naquele agenciamento, a manifestação já teria, enquanto cultura, teria já deixado de existir, né? Bom, eu acho que aí, poderia dizer que não precisava nem ser uma manifestação cultural rígida, né, bastasse não ser potente, não abrir espaço para potência, bastasse ser o mesmo, sabe, se o Fandango fosse o mesmo, sabe, ninguém se enfeitasse, sabe, se não tivesse um devir enfeite no Fandango, ele morreria, sabe, se não tivesse, se as pessoas não fossem, ela atrela ali, em um momento que o Fandango tem um trabalho, tem um sentido de trabalho e o sentido de diversão, se não houvesse o devir, acho que o devir diversão do Fandango, não, ele não continuaria, tipo, se não houvesse o devir trabalho também do Fandango, ele não continuaria, sabe, acho que é mais ou menos uma modulação entre essas, essas duas, essas duas possibilidades do Fandango, né, eu achei muito interessante também. Professor, é que nem você falou, né, que no Fandango se chama de enfeite, né, faz parte, assim, de algumas, algumas práticas, assim, da liberdade, assim, da pessoa improvisar mesmo, né, e fazer no estilo dela, né, que nem na capoeira, assim, tem aqueles golpes, assim, que, tipo, já existem, que faz parte, mas a pessoa coloca o estilo dela ali, faz a forma dela, e isso acaba ficando mais bonito aí, ainda, né, de se ver na roda, o que chama mais a atenção das pessoas que estão assistindo, que estão vendo, né? Eu diria, Audrey, que a capoeira tem um devir inventivo muito forte, né, ainda que algumas pessoas tentem ensinar a capoeira de uma maneira muito tradicional, assim, trazendo a lógica tecnicista para o ensino da capoeira, a capoeira, na sua origem, ela é liberdade, né, ela é criação, ela é invenção, sim, sim, ela é liberdade de expressão, ela é uma cultura livre, né, isso que, hoje em dia, é muito debatido, assim, da capoeira virar esporte, né, e, não, as pessoas não querem, porque senão vai virar uma coisa arredrada, né, e, né, porque já faz parte, assim, a capoeira é uma coisa livre, né, assim, né, então, é o que chama muita atenção. Sim, já tem tanta coisa que nos prende, né, já tem tanta, já tem que ir para a escola, ir para a faculdade, tirar nota, trabalhar, bater cartão, já tem tanta coisa que nos prende, é, então, coisas como o fandango, como a capoeira, e muitas outras manifestações, é bom que continuem livres, né, é bom que sejam espaços da, de, de potência, da gente se expressar, da gente conseguir entrar em contato com coisas novas, e não fique preso nessas, nessas sociedade bem estriada, que é a sociedade contemporânea. Dá para ler a metáfora da capoeira para o próximo, próximo encontro. É uma excelente sugestão, só que, antes, nós vamos acatar uma sugestão do Paulo, né, até já encaminhando para o final de hoje, a próximo encontro, pessoas, agora vai ser quinzenal, né, daqui 15 dias, eu vou colocar no grupo lá, porque só tem cinco pessoas aqui, eu vou colocar um áudio lá, mas o próximo encontro, nós vamos ler o texto do Silvio Galo, que o Paulo sugeriu no grupo, tá? Verdade. Sobre gênero e tal, e depois já fica no ar, se eu esquecer, você me lembra, João? Já fica aí, de repente, a gente falar sobre a metáfora da capoeira, né? Acho que é uma... Eu nem lembro. Oi? Eu lancei lá e, até acho que eu inventei se você quem puder tiver aí. Eu tenho, eu envio lá, eu envio. Beleza, obrigado. Bom, obrigado por hoje, pessoas, dê o nosso horário, né, o nosso combinado aí, é psicanálise, deu o horário, acabou, vambora, é psicanálise aqui, é no relógio, né, senão... Obrigado a todos vocês, tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.